Fala galerinha, e aí? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E nesse vídeo vamos falar sobre o game Roller Coaster Tycoon 3 Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Me sigam nas redes sociais E também se vocês gostam de lives de jogos Me sigam lá na twitch.tv Mas agora vamos lá para o que interessa Construa o parque da sua vida E redescubra esse jogo de simulação de parque de diversão galera Agora lançarei sua versão Complete Edition Sinta toda a emoção desse clássico agora completo Com dois enormes pacotes de expansão O Soaket e o Wild Com os desafios adicionais de criar e gerenciar parques aquáticos E também habitats animais espetaculares galera O game desenvolvido pela Frontier Developments Agora está com a sua versão em tela widescreen pela primeira vez E com uma resolução de 1080p completa E maior compatibilidade para novos hardwares de computador Disponível até então para Nintendo Switch e PC pela Steam Inclusive gratuito na Epic Games Até o dia 1º de outubro deste ano de 2020 Você precisa das seguintes configurações mínimas para rodar o game em seu computador Um sistema operacional Windows 7 ou superior O processador dual-core Intel ou AMD Memória de 2GB 2GB de armazenamento Placa de vídeo com memória gráfica de 256MB Intel HD 4000 Ou seja, o jogo é bem leve Porém para você ter os gráficos prometidos Você precisa ter um computador com as configurações recomendadas Como vocês podem ver na tela Para tudo que você desejar criar O game promete te dar a liberdade E as ferramentas necessárias Para construir o parque de diversão dos seus sonhos Administre as finanças Lojas Serviços e funcionários do parque Para ter sucesso em dezenas de cenários Você precisa satisfazer as necessidades dos visitantes E manter o seu parque funcionando perfeitamente Para você conseguir chegar no sucesso é claro Você pode se divertir em suas próprias criações Com exclusivas câmeras de montanha russa E você também está livre para encher o seu movimentado parque Com mais de 300 montanhas russas e brinquedos, galera São 500 cenários 60 lojas de serviços E 20 animais para criar e treinar Muito legal Outra coisa muito bacana É que você pode criar também os seus próprios visitantes E se divertir em suas criações A partir dos olhos deles Mas no geral o jogo é muito legal É muito divertido Você vai passar bastante tempo ali Construindo os brinquedos Gerenciando o seu parque E o mais legal é que ele está totalmente de graça Pela Epic Games Então se vocês gostam desse tipo de jogo De simulação Eu recomendo muito vocês baixarem o jogo E eu vou ficando por aqui, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Compartilha com seus amigos Me sigam nas redes sociais Me segue lá na Twitch Também se você quiser ver as lives de jogos Twitch.tv Barra SR Mendes TV Até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.